Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem completa sem usar um pincel. Então, se vocês quiserem acompanhar todo o passo a passo, fiquem aqui e espero que vocês vejam. Então, eu vou começar aplicando a base. Lembrando que eu não vou usar nenhum tipo de pincel hoje. Então, olha só, essa base é a base em bastão da MAC. Minha pele já está hidratada, então eu só vou vir agora aplicando a base por cima. Nesse caso, tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque com a mão é um pouquinho mais demorado mesmo a aplicação. Se quiser também, vir com a base direto na pele e só ir espalhando aqui com a mão também pode ser. Super, tá certo! E olha só, a pele está feitinha já. O mais legal é aplicar produtos cremosos, porque quando é em pó, é um pouco mais difícil de espumar esse produto. Então, eu dou preferência sempre para os produtos cremosos ou líquido, para dar um acabamento mais bonito. Aí agora, por exemplo, no olho, eu posso usar em pó compacto, né? Aquele prensadinho, porque é mais fácil de aplicar mesmo nos olhos. Mas quando eu falo na bochecha, é um pouco mais difícil de espalhar. Eu vou aplicar a paletinha da Nádia Tabasco, a cor Diamond Glow, que é essa daqui. E aí, eu posso já aplicar direto com o dedo mesmo, que é o que eu faço já normalmente. Quando a sombra é cintilante, o pigmento pega até mais, fixa mais. Olha que cor linda! Essa cor é muito linda. E aí, eu já subo um pouquinho aqui para a minha sobrancelha, já para dar esse efeito iluminado perto da sobrancelha. E aí, agora, eu vou pegar essa cor aqui, que chama Secret Love, para dar uma espumadinha aqui. E aí, fica super espumadinho, e aí você pode ir intensificando somente onde você vê necessidade. Que efeito lindo! Que cor de sombra maravilhosa! Olha que linda! Aí, agora, eu vou pegar essa cor Ring, que é essa daqui, da paletinha também da Marissa Ad. E aí, eu aplico aqui nesse início, para dar um tchan. E aí, agora, aqui embaixo, eu vou usar um lápis. E aí, eu me esfumo mesmo com o próprio dedo. E aí, dentro, na linha d'água, eu vou aplicar esse lápis aqui, que chama Cobrésimo, da quem disse Berenice. E aí, eu vou aplicar esse lápis. Limpadinho aqui, porque caiu sombra, né? E aí, eu vou aplicar esse lápis aqui. e aplicar o meu laranjinha ó meu dedo tá limpinho eu limpei aqui no paninho é bem pontual mesmo laranjinha né vocês já sabem e agora eu já vou aplicar a cor do meu coletivo mesmo vou usar esse aqui da Natura e vou espalhando teve uma época que eu só aplicava corretivo com um dedo porque eu achava realmente que fazia diferença ao invés de usar com pincel mas é porque eu não não tinha ainda encontrado um pincel ideal para espalhar meu corretivo e nossa como faz diferença realmente com o dedo faz uma super diferença gente eu gosto muito de aplicar com o dedo real gente aí olha só vocês viram que ficou um pouquinho marcado né então eu venho com o dedo que eu não apliquei o corretivo e venho dando batidinhas aqui ó pra ir esfumando o que eu tinha aplicado ó bem e olha só funciona tá vendo aqui ó aí por exemplo deu uma cortadinha aqui na sombra né eu volto com a sombra e só dou uma esfumadinha aqui nesse canto ó que é onde o corretivo tirou super funciona gente não precisa ter todos os tipos de pincéis para fazer uma maquiagem e outra você pode fazer também um olho mais simples aplicar uma cor só na pálpebra inteira e fica linda também então não precisa ter mil tipos de pincéis não não precisa uma intensificadinha com o lápis que eu apliquei aqui fora dá uma seladinha com o pó sorto da Criolã que eu uso ó vou tirar o excesso do pó aqui na minha mão e vou dando batidinha só aqui no início só onde eu quero sei lá ó pronto agora eu vou aplicar máscara de cílios olha só que olho simples mas ao mesmo tempo tá super bonito nossa na hora de eu fazer o last lifting de novo já não tá mais curvado né olha que cor linda de sombra agora eu vou aplicar o blush cremoso esse blush é da NARS ele é um bronzer aí você já pode meio que fazer um contorninho né porque por ele ser um bronzer já dá um efeito de contorno também e aí eu vou aplicar esse aqui da MAC ó ele tem duas cores eu vou mesclar essas duas cores tá então eu vou dar uma misturadinha nossa eu tô amando esse efeito tá bem coradinha ao mesmo tempo tá super natural fazia tempo que eu não usava esse produto da MAC e aí para finalizar a pele eu vou usar esse iluminador aqui da Maybelline nossa eu amo a cor e aí 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 o Marco do cupido também Cuidado para não subir para o bigodinho e aí e aí e aí isso gente, uma maquiagem toda sem usar pincel. Agora eu vou aplicar o batom marrom mídia, quem disse Berenice, eu vou aplicar no centro e eu venho esfumando. E agora eu vou aplicar esse gloss velhinho que eu amo, da Victoria's Secrets. E aí gente, ficou assim essa maquiagem completa que eu fiz sem usar pincel. Eu não usei nenhum tipo de pincel, a não ser o pincel da máscara de cílios, né, que não tem como. Mas olha que maquiagem linda, olha o efeito que ela tá, que coisa mais linda. E assim, se não quiser fazer o olho tão elaborado, esfumado assim, você pode simplesmente usar um tom de sombra e fazer no olho inteiro. E super funciona também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curte, comentem, pra vocês me ajudarem bastante e a mais pessoas verem o vídeo. E é isso gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.